Lisboa A paz que me vier mais escondida Cheira a iscas com ar e a fila Que carguei numa água flutada Cheira bem, cheira a lansoura Uma rosa a florir na tapada Cheira bem, cheira a lansoura A defragança que se ergue na proa A de farina que tem bem de passar Cheira ao bem porque são de Lisboa Lisboa tem cheiro de flor e de mar Lisboa, cheira aos cafés do rocinho E o faro, cheira sempre a subidão Cheira a castanha assada se está frio Cheira à fanta madura quando é verão Dos lábios há um cheiro de sorriso Um beijerico tem cheiro de cantiga E os capazes, cada desvíncio Quando lhes dá o cheirinho da rapariga Que carguei numa água flutada Cheira bem, cheira a lansoura Uma rosa a florir na tapada Cheira bem, cheira a lansoura Cheira bem, cheira a lansoura Cheira bem, cheira a lansoura A varilha que devem passar Cheira o banho, posição de Lisboa Lisboa tem cheio de flor e de mar